A Mônica vai falar sobre esse episódio do Lollapalooza, para quem não viu, um juiz do TSE foi lá e proibiu manifestações políticas contra Bolsonaro, contra qualquer um na prática, mas a questão era uma manifestação que já havia acontecido, da Pablo Vittar contra o presidente, foi isso que engatilhou esse movimento. E vários artistas deram de ombros e continuaram criticando o presidente mesmo depois do veto do ministro do TSE, algo que provavelmente nem aconteceria se não fosse a canetada do sujeito. A Mônica tem bastidores dessa decisão. Bom dia pra você, Mônica. Oi, Megali, bom dia, bom dia a todos. Pois é, essa grande confusão que foi causada por essa liminar de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral impondo multa ao Festival Lollapalooza, caso os artistas se manifestassem, seguissem se manifestando contra um candidato e a favor de outro. No caso, como você disse, eles estavam se manifestando a favor de Lula contra o presidente Jair Bolsonaro, essa liminar mobilizou artistas que discutiram intensamente ontem nos bastidores como se comportar e quais as consequências jurídicas de seus atos. Num primeiro momento, o rapper Marcelo D2 passou uma procuração pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, conhecido como Cacai, para que ele tentasse derrubar ontem mesmo a decisão desse ministro no Supremo Tribunal Federal. Acontece que o relógio Megali começou a correr contra eles, porque o Marcelo D2 ia se apresentar horas depois da decisão, também o Emicida. Então, depois de muita discussão com outros artistas também, a conclusão foi a de que não adiantava nada entrar com um recurso, que o próprio festival já tinha se apresentado uma ação no TSE para tentar derrubar a decisão de um de seus ministros, mas, por outro lado, os artistas foram orientados a falar normalmente sobre qualquer assunto, a fazer as críticas que eles queriam fazer, a fazer os elogios que eles queriam fazer com ampla liberdade. Ou seja, eles chegaram no palco ontem e repetiram as manifestações da Pablo Vittar, ou seguiram mais ou menos no mesmo caminho, orientados para isso, dizendo que não haveria consequência, quer dizer, porque esta liberdade de manifestação seria uma garantia da Constituição brasileira. Agora, mais ainda, o que deu mais segurança, Megali, aos artistas, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre questões como essa, já tinha decidido anteriormente, em 2021, em uma ação que questionava a possibilidade de realização de showmícios. Os showmícios, que são comícios de candidatos com artistas pagos pelo candidato, são os showmícios pagos pelas campanhas, ou seja, não tem nada a ver com Lula Palosa, são atos de campanha mesmo, os showmícios seguem totalmente proibidos. Mas no voto do ministro Dias Toffoli, que acabou vencendo, sendo voto vencedor, estava dito claramente, é também assegurado a todo cidadão manifestar seu apreço ou sua antipatia por qualquer candidato. Uma garantia que, por óbvio, contemple os artistas que escolherem expressar, por meio do seu trabalho, um posicionamento político antes, durante ou depois do período eleitoral. Ou seja, os artistas estão assegurados, não só os artistas, qualquer cidadão, mas no caso aqui, eles foram citados. Os artistas podem se manifestar em qualquer momento em seu trabalho. Então, é mais claro do que isso, é impossível, né, Megali? E os artistas seguiram, portanto, na noite de ontem, fazendo isso, estão determinados a seguir fazendo, como deu para perceber, pelos que se manifestaram, não apenas no palco, mas também pelos que se manifestaram, dezenas de outros que se manifestaram, que foram às redes sociais, protestar e dizer que seguirão falando livremente. Janita, Caetano Veloso, Daniela Mercury, vários outros que foram à internet para protestar e para dizer que vão seguir, portanto, falando o que bem entenderem. A lei, né, Megali, ela é bem clara ao dizer, a lei eleitoral agora, uma outra lei, é bem clara ao dizer que candidatos não podem, neste período aqui, convocar comícios, fazer eventos eleitorais, fazer propaganda antecipada, pagar alguém para distribuir cartaz, para distribuir panfleto, para colocar outdoor, ou para fazer divulgação da candidatura nas redes sociais, isso está totalmente proibido. Mas o que aconteceu no fim de semana, né, foi um festival de música tradicional, internacional, né, marcado para apresentar shows de inúmeros artistas, totalmente independente de qualquer candidato, um evento comercial, né, feito por empresários, e que no palco alguns artistas se manifestaram por conta própria, chegaram lá e falaram, mas não são artistas que estavam contratados para isso, não era um evento para políticos, né, não era um comício, né, não teve dedo de candidato algum, simplesmente os artistas foram lá, subiram no palco, falaram, né, no caso contra Bolsonaro, mas poderia algum deles também ter falado a favor do presidente, como a gente já viu, artistas se manifestando a favor dele. Então, os advogados agora vão seguir acompanhando o tema, que deve ser discutido em breve pelo próprio TSE, Megali, já que uma ação do Lula Palousa, do festival, o festival acabou dando entrada em um recurso para que essa discussão, para que essa questão seja discutida pelo colegiado do TSE, Megali. É, enfim, quem está falando aqui é alguém que defende de maneira quase xiita a liberdade de expressão, como ela está na Constituição, contanto que não agrida a lei, que não coloque em risco a segurança e a vida de outras pessoas, mas, portanto, que entende que qualquer palco, seja o palco literal de um show como o Lula Palousa, seja um campo de futebol, seja o que for, pode, não sei se deve, mas pode servir como um palco político, uma arena política. Se eu pudesse dar uma dica humildemente aos artistas, esportistas que queiram se manifestar, eu sugeriria que o fizessem de uma maneira um pouquinho mais inteligente, mais trabalhada, com uma opinião forte. Por exemplo, como uma entrevista recentemente da Fernanda Montenegro, que conseguiu desagradar gregos e troianos, um lado e de outro, porque criticou o atual governo, mas disse que não pretende votar, está desiludida, enfim, aquilo é uma opinião política válida dela. Você gritar fora Lula, fora Bolsonaro, Lula livre, mito, do que vai adiantar na prática? Sério, vai conseguir virar algum voto? Vai conseguir ter um efeito prático? Uma jogadora de vôlei que ganha lá um título, isso aconteceu, né? No vôlei de praia, aí vão lá entrevistar ela, e em vez de falar do jogo, fala Fora Bolsonaro, que eu entendo a necessidade de você desopilar, berrar, porque está revoltada, mas aquilo vai ter algum efeito prático? Ou um artista que vai dar uma entrevista, e em vez de falar da peça de teatro dele, para isso que aquela equipe está ali, ele vai lá e fala primeiramente, fora Temer. É tudo, me parece tão infantil, ficar puxando corinho, gritando fora isso, fora aquilo, viva isso, viva aquilo, mas enfim, a liberdade de cada um, e cada um usufrua dela da maneira que desejar. É disso que se trata, né? É disso que se trata, no final das contas é disso que se trata. É isso que se trata.